Bom galera, tô com a 3zão aqui atrás, como eu falei pra vocês, Audi A3, Farol Matrix, único e primeiro do Brasil no Audi A3 Sedan, e eu vou mostrar agora pra vocês aí o resultado. Fica ligado, links aqui na bio. Fica ligado, link aqui na bio. Fica ligado, mostrar aqui pra vocês ele de perto. Qualidade, nota 10. Canhão de luz lá dentro, ó. Muito bonito. Eu deixei escurecida a imagem justamente porque senão vocês não iam conseguir enxergar. Iluminação nota 10, muito forte. Ilumina bem. Não vai dar pra vocês terem uma ideia, porque aqui é bem claro. Mas ilumina muito bem. E é muito boa qualidade. E também o acabamento e o encaixe também é perfeito. Acabamento e encaixe no para-choque. Perfeito, bonitinho. Acabamento lateral. Acabamento em cima. Tudo super bem encaixado. E agora, né, a gente já sabe que ele altera. A seta vem pra cima e o branco vai virar amarelo. Vou mostrar pra vocês aqui. E agora, né, a gente já sabe que ele tem uma ideia. E agora, né, a gente já sabe que ele tem uma ideia.